1, 2, 3, 4 Hoje é um dia tão especial pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei e muito mais Agora é hora de dizer o que aprendi Minha mão O que passou por mim ninguém vai passar Minha mão Eu sei o que sofreu por mim sem reclamar Você daria a vida por mim só pra me defender Faria qualquer coisa por mim sem se arrepender Esse é o dom de amar que Deus te dê Minha mão Valeu pelo carinho e atenção Minha mão Valeu do fundo do meu coração Pra você o seu maior presente fui eu Então saiba que pra mim nós somos iguais Pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu Mãe eu te amo demais Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei e muito mais Mas agora é hora de dizer o que aprendi Minha mão O que passou por mim ninguém vai passar Minha mão Eu sei o que sofreu por mim sem reclamar Você daria a vida por mim só pra me defender Você faria qualquer coisa por mim sem se arrepender Esse é o dom de amar que Deus te deu Minha mão Valeu pelo carinho e atenção Minha mão Valeu do fundo do meu coração Pra você o seu maior presente fui eu Então saiba que pra mim nós somos iguais Pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu Mãe eu te amo demais Você vai te amo demais Gostaria Mãe eu te amo demais E aí E aí E aí E aí Obrigado.